Olá, hoje vamos fazer um passeio muito bonito e inspirador, mostrando lindas plantas e jardins, além das paisagens do nosso condomínio. Vem com a gente! Lá temos a companhia da Sara, do Ozzy, da Natasha e a Eloá. Vou mostrar algumas plantas e paisagens para vocês. Para isso, vou mostrar começando aqui. No nosso condomínio, a gente tem muitas pedras. O vento também é constante. Vamos começar mostrando um pouco desse jardim aqui da frente. Olha que lindo maciço. Vocês sabem que plantas são essas? Não estão com flor, mas tem uma folhagem bonita, arredondada. Isso aqui é agapantos, que quando florescem, ficam lindas bolas brancas, azuladas. Esse grande maciço aqui contorna um jardim de pedras. Essas pedras são naturais. Lá na frente tem lírio e aqui tem algumas árvores. Como nós estamos numa região montanhosa, aqui muito tem pinheiros, coníferas. E é muito bonita aqui na nossa região. São árvores altas que a gente tem aqui. Temos também aqui uma quaresmeira, ainda sem flor. Vou chegar. Olha a flor do lírio, linda a flor amarela. Elas duram um dia só, mas são muito bonitas. Sempre tem uma nascendo e outra morrendo. Essa daqui abriu antes. E agora está abrindo essa. Lá na frente a gente tem margaridas também, nesse maciço, nesse grande maciço. O difícil de grandes maciços assim é fazer manutenção. E fica um jardim mais natural quando é composto por pedras. Agora a gente vai onde eles estão lá na frente. Olha que bonita o caminho. Tem uma paisagem lá no fundo. Vocês vão ver lindas paisagens. Uma cheflera que foi largamente utilizada há tempos atrás. Uma planta arbustiva de porte arbóreo. E aqui uma linda yuca também, compondo esse maciço central. Muitos pássaros, gente. Olha aquele amarelinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, sabe? Aqui tem mais pedras. A gente tem muitas pedras aqui no condomínio. E uma que eu já falei aqui no canal também. Que é a espironema. Que dá essa florzinha roxa. E essa folha que parece um pouco a forma e também sua disposição. As bromélias. Mas não tem nada a ver com as bromélias. Uma planta que aqui tem muito. Que é nativa aqui da nossa região. É a canela de ema. Alguns dias atrás eu postei imagens dela florida. A floração já acabou. Nós vamos ver algumas outras também. E elas estão produzindo frutos. Uma flor roxa linda. Agora está amanhecendo. Ainda não está o sol mais forte. E a gente tem um canteiro aqui de gasânias. Que tem um comportamento de só abrir as flores. Quando o sol está quente. Então aqui, esse tipo de margaritinha. Que vai abrindo as pétalas só quando o sol está quente. Ótima planta para fazer forração mais baixa. Canteiros mais baixos. Uma planta que antigamente era considerada mato. E hoje está formando lindos tapetes. São esse poligonum aqui. Esse pompomzinho. Olha que lindo. Está cobrindo a terra. Junto com esse alói. Olha que composição interessante. Cobrindo parte da terra. Se enraizando em um pouquinho de terra que deve ter ali. Formam realmente lindos tapetes. Chamada de tapete em inglês. Estão lá embaixo. E a ótima espécie que o Farid está apontando. Uma planta para fazer cerca viva. São os famosos hibiscos. Hibisco. A vovó tem dessa. Sua vovó tem, Sara? Aham. Eles atraem muito beijaflor. Você sabia, Sara? Eu acho que sabia. Pegam por estaca. Criam arvoretas bonitas. Se for podadas para isso. Mas formam ótimas cercas vivas. Olha uma cor diferente aqui da flor. Vamos mostrar a paisagem para eles, gente? Vamos. Vocês tem que ver a paisagem, gente. É muito bonita. Cuidado, mãe, para não deixar a câmera cair. Pode deixar. A gente adora andar aqui. A gente está na beirada das montanhas e é muito bonito. Então tem muita pedra e uma paisagem incrível. Antes da gente chegar na paisagem, algumas plantas que nascem espontaneamente, como essa cena aqui, uma florzinha amarela linda, muito bonita, e que floresce sempre agora no outono. E esse macição de monstera, que no começo está na meia sombra, mas algumas chegam lá no sol e elas se adaptaram a isso. E as lantanas camará, que atraem que? Borboletas. Olha que linda. Essa que eu queria mostrar. Você queria me mostrar essa borboleta, Sara? Eu não tinha visto. Essa atrai muito a borboleta. Ela é linda também. Parece que são feitas para as borboletas buscarem o néctar. E essa borboleta aqui nem está se importando, que a gente está chegando bem pertinho dela. Vamos lá passear? Vamos. Lindas monsteras, né? Elas estão fazendo tipo um ranking à frente dessa construção. A gente saiu um pouquinho da trilha para mostrar um pouco esse bosque aqui que a gente tem, que também é muito bonito. Olha. Isso aqui é a formação natural dessas rochas. E muita coisa interessante a gente pode notar que a grama nesses espaços mais sombreados elas ficam mais falhas, né? A grama São Carlos é a que mais se adapta. Mas as outras gramas precisam de muito só. Árvores velhas aqui, muito bonitas. E olha essa agave. Elas ajudam a limitar os espaços, né? Com seus espinhos bem pontiagudos na ponta. Vamos lá, né? Tomar água, né? Ó Zy, ó Zy. É. Vamos beber água. Tacha. Ai Tacha. Ai Tacha. Ela não gosta de beber água. Vamos, Zé Zé. A Tacha bebe? Me espera, Zé. Muito prático isso aqui, né? É. Olha que eles bebem muito. Olha o visual, gente. É bonito, né? Vocês ainda não viram nada. É. É. Aqui é muito legal. E aqui tem muitos pinheiros, né? É. Então, vamos tomar cuidado pra ver se não tem cobra. É. É legal por aqui. É legal por aqui. É legal por aqui. Olha que garabinho. democrático, Superior deia, Hum. Ah, aquele botch. E, sim, o disco de pinheiros. É. Essa é a cor dela, sabe? É a flor da milho. É a flor, uma das pinheiras. Olha o que anongo que sou. Eu vejo ando na fala de boa gente. Eu amo essa parte. Mostra agora o que a gente vê nessa cidade Olha, gente Olha, condomínio de Páscoa Condomínio de Páscoa nada como um belo visual Para encher os olhos e a alma Olha, isso aqui é um pouco das montanhas chiquinhas Já mostramos algumas vezes, né? Já mostramos algumas vezes Isso aqui é framboesa? É, não é? É, é um tipo, né? Oranguinho do mato Framboesa do mato Aqui do lado tem uma que está pertinho que eu vou mostrar para vocês A famosa canela de Ema Que eu postei imagens dela Olha que planta incrível Ela parece uma mini darcena Alguma coisa nesse sentido A flor dela já acabou Mas isso aqui são sementes E é chamada de canela de Ema Por causa dessa parte do caule aqui Que realmente parece uma canela O pé de uma Ema Bonitinha demais, né? Na nossa região ela não cresce muito Porque o nosso solo é muito pedregoso Cheio de pedras Olha que bonito Ela vai acompanhando Ninguém plantou Possivelmente o vento espalhou Mais fruto Aqui Essa é a canela de Ema Tem vídeo no canal Vou pedir para colocar o card aqui em cima Como também na descrição Para vocês verem que lindas são as flores dela Ela floresce poucos dias no ano Mas vale a pena Deslumbrar da beleza Muito pouco vista em floriculturas Infelizmente Mas para quem tem Canela de Ema Próximo da casa Vale a pena Nesses campos Deslumbrar Com a sua beleza Eles já foram embora lá Estão lá no meio da montanha Deixa eu ir lá atrás deles Olha que coisa mais linda Gente Cortaram a grama recentemente E é um jardim de pedras Com grama Ótimo lugar para a gente meditar Para a gente descansar A cabeça Pensar em coisas boas Deixar os pensamentos fluírem É o nosso presente de Páscoa para vocês Vou cair aqui não E a natureza é muito linda aqui nessa região A gente tem aqui Plantas brotando no meio das pedras E essa espécie É uma parente da Quaresmeira Essa espécie aqui É a orelha de urso É uma tibuquina também Mas é arbustiva E aquela não vai crescer muito Porque está no meio de rochas Olha aqui Que a mamãe te explicou o que é É uma flor Dessa agave É uma flor Eles chamam ela de agave dragão Será que é por causa desse Pescoçudo Desse pescoçudo aqui Só dá isso quando dá a flor A flor ainda nem abriu direito ainda Por que a agave está toda inclinada para lá? Por causa do vento Eu acredito que seja por causa do vento Pode ser também por causa da luminosidade Porque a gente tem essa parede no fundo Então elas vieram para cá A Sara quer mostrar ali Vamos atrás dela A farinha está quase sendo expuxada Não é amor? Não é Olha isso Gente Eu acho que são rosas brancas Fala de novo Eu acho que ninguém te escutou Rosas brancas Mini rosas Mini rosas brancas E tem uma rosinha ali E é um muro aqui Gente Vai nascendo aqui Samambainhas Samambaias Vão surgindo nas festas do muro Criando um muro verde E aqui foi plantada Essas mini rosas Como elas tem espinhos Colocar esse arame Para ela não debruçar demais Para quem está caminhando Sobre esse gramado Gente Aqui também tem uma cerca Para ninguém cair Porque aqui é um Lugar para ver Alto Olha Para você ver a vista A Sara não vê muito Porque é baixinha Mas ali embaixo Já é um local bem declive E as pessoas podem se acidentar Tem plantas ali Tem uma cerca aqui Essa cerca é para ajudar As pessoas não irem Essa planta com espinhos também Ajuda as pessoas A se manterem Num local que é seguro E só chegar na beirada Da paisagem Que locais que se permitem Olha essa planta Ela chama coroa de Cristo Sara E ela tem tóxico Você não pode comer Esse tipo de planta Ou se puxar uma folhinha Sai esse leitinho Toda planta que sai leitinho Sara Ela pode ser tóxica Então se você pegar Uma planta dessa Você tem que lavar as mãos E não pôr na boca Beleza? É, já aconteceu Uma coisa dessas Eu acho Mas eu lavo a minha mão É claro Você lava a sua mão Toda vez que tem uma seiva diferente Tem que lavar as mãos Uma construção muito rústica Muito bonita É como se fosse uma capelinha Aqui do nosso condomínio E tem uma renque aqui De uma planta que é nativa Da nossa região também Que é a falsa íris Dá uma íris arroxeada Aqui também está em fruto Verão acabou As plantas estão entrando em dormência A maioria delas E olha isso aqui, gente Gente, a gente veio trazer vocês Para desfrutar dessa paisagem conosco Vamos sentar e desfrutar um pouquinho? Vem, gente Gente, cuidado aqui Porque se vocês disserem mais um pouquinho É capaz de vocês caírem Mas tem uma planta amarela ali, olha É uma outra daquela árvore Lá na frente da Sarataveira Olha a Nectalparide Cuidado aí Esses cachorros te puxam para baixo Gente, tem link Até nas rochas aqui É uma natureza bonita, né? A canela de emas de novo Aqui, olha Isso aqui são links São musgos Uau! São plantas muito, né? É... Primitivas As primeiras plantas que ocuparam A nível terrestre Parei aqui No meio dessa canela de emas Para mostrar uma mini-orquídea Na verdade é uma mini-epidendro Olha isso aqui, gente Nasceu aqui no meio das pedras Junto com essa canela de emas Eu acredito que essa canela de emas Está ajudando a fazer o substrato Ou mesmo a proteger um pouco do sol e do vento E ela está aqui, olha Uma orquídea terrestre Olha que linda Nesse vale No meio do vale ali, olha Tem uma cascatinha Não está dando para ver muito, não Aqui a gente consegue ver Mas acredito que vocês não vão conseguir ver Mesmo o Farid puxando um zoom Tem um fio de água caindo Nessa fenda Do encontro das montanhas Dá para caminhar até lá Um dia a gente pode ir Só que a gente tem que levar muita água E não sei se a gente vai levar os cachorros não Porque o terreno é assim Para a gente descer Não sei se não Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto